...dos dois lados. O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas. Tá aí! Chega rasgando e tirando dali. Continua com uma composição de meio campo, com todos os jogadores, tendo essa condição de marcar... E a falta sobre ele. A pita! Aí a chegada... Falta! Deu! Foi a última! Esse é aquele sinal que... Quando você não tem um entrosamento, até mesmo pra você marcar o adversário, é melhor que você espere de intermediário a intermediário que você tem defesa, porque ataque junto.